Eu vou ter que levar a roçadeira na moto, de algum jeito tem que levar Ó a situação Aí Guizardo, já terminando de cortar tudo aqui dentro Fala Guizardo, no vídeo de hoje nós vamos roçar com a roçadeira Nós não vamos roçar a grama do quintal Daqui um dia nós vamos roçar, nós já estávamos roçando Nós vamos roçar um capim que não é aqui em casa E eu vou ter que levar a roçadeira na moto, de algum jeito tem que levar Olha, a moto nós já fizemos umas mudanças Nós tirou aquela sanfoninha que tinha aqui, da bengala Nós conseguimos colocar a tampa ali, só que não sei se Estava vazando óleo, pingando, daí nós tentamos arrumar Agora não sei se vai ficar boa, né Vou tentar ir assim, tomar que não vaza óleo Nós vamos ter que tentar levar essa roçadeira, de algum jeito E hoje nós vamos comprar a capa do banco Não nesse vídeo, mas no próximo vídeo que essa moto vai ser Já vai estar com a capa do banco Olha a situação, até gravar vídeo Consegui trazer a moto, tá vendo? Capim que não vai precisar ser esse daqui Tudo isso daqui Essa parte aqui e aquela parte ali Tudo nós vamos começar a roçar hoje Quer dizer, eu ia terminar hoje, né Mas agora já são umas duas horas E eu acho que não vai dar tempo, mas vou tentar terminar Aí, amizade, já comecei a roçar o Rio, mas pra nossa sorte que nós é tão surto Tudo, tá vindo chuva, tá chovendo Então eu tenho que esperar essa chuva passar Se ela passar, né Porque agora desce umas duas e meia ainda Dava tempo de roçar bastante, mas não vai dar tempo Eu tinha que começar a roçar, tudo isso aqui não vai roçar Vamos ver como é que vai ficar Amizade, já vai dar quase uma hora que eu tô aqui A chuva não para Eu falei, se a moto começasse a vazar eu ia ficar de a pé E olha o que ela não faz Vazou bastante Só por Deus Ai Ai, a tampa tava aberta Meu Deus Ai, a tampa tava aberta Eu vim de lá de casa aqui com a tampa aberta Só não perder por causa desse ferrinho aqui, ó Acho que eu vou ver se tem um óleo aqui Vou completar Vou lá Fazer bastante Mas olha, não rocei mais aquele pouco lá E aquela parte lá que tá muito grossa Eu vou roçar amanhã Por causa que eu tô com o fio E o fio aqui Mas pra cortar a capinzinha fininha assim Eu vou cortar tudo esse fininho aqui E ver o que eu consigo cortar aqui Daí amanhã eu vou vir com a faca, ó Agora eu vou botar gasolina lá de novo Se vocês não sabem, ó Esse daqui é o fio, ó Desse jeito assim, ó Nessa parte aqui, ó Tô aberta Daí o fio sai Mas aí você não precisa ficar desligando a máquina Fazendo isso Só aí, conforme você tá roçando mesmo Você só bate a ponta dela assim Que daí vai apertar esse botão assim Quando tu vai bater ela no chão Daí o fio vai rodar rapidão E vai sair pra fora Daí na ponta dele Se for demais vai passar aqui e vai cortar Porque isso aqui é uma faquinha, ó Aí, ó Uma faquinha Passa aqui e corta E aí fica o tamanho certinho É, aqui já tá ficando o tamanho curto Mas é assim, ó E a chuva ainda não parou não Tá meio serenando, né Não vou parar de cortar não Tem que cortar Tá ligado ontem Ela não quis mais ligar, ó Daí nós tá regulando Nós abriu ela lá em cima lá, ó Regulando ela Regulando ela Porque, ó Tá vendo que quando a cereira morre, ó Ó Daí nós vai botar a faca Tá ligado, já rocei quase tudo aqui Já falta essa bolinha Aqui, ó Já não sei Falta aquela outra bolinha lá atrás E daí falta ela pra lá de fora É Roçando Daí aqui tem umas pedras aqui no meio Aqui é meio ruim Então vai aqui, ó Tem umas pedras ali A máquina tá aí, ó Já coloquei uma faca Tudo certo Só cortar agora Depois eu vou fazer um time-up Se eu cortando lá fora Aí, guisado Já terminamos de cortar tudo aqui dentro Daí lá fora eu já tô cortando Aqui tem umas pedras aqui, ó Terminei de cortar Daí depois Daí o dono aqui vai passar Um fogo Daí fica lindo Daí já tô roçando aqui, ó Aqui é bem mais baixo Mas já tô roçando Só falta aquela parte ali E depois eu falta tudo Que é a parte lá Eu vou gravar um time-up Daí aqui, ó Cortando aqui Eu achei lindo Linho de galinha Linho de galinha A máquina tá ali O negócio é só Falta cortar Vou faltar cortar tudo Porque eles matam lá E esses daqui, ó Aqui nós já cortamos tudo Agora é só Terminar aqui Daí já vai dar a hora Do almoço e de tarde Vou terminar uma corta aqui lá Aí, gozada Já terminamos tudo aqui Já roçando tudo aqui Roçando tudo lá Agora, depois da moça Eu vou cortar tudo aqui, ó Tá vendo como é que é? Daí aqui eu vou gravar um time-up Estou cortando pelo menos um pouco Não cortando tudo O celular vai explodir De tanto que ela vai Então, ó Estou de a pé A moto O azul óleo Eu não pude vir com ela Minha bicicleta ficou lá na avó Porque a roça dela Estava lá Mas tá aí, ó Isso aí eu vou cortar Aí, gozada Já Chegamos aqui Já cortei esse tanto aqui Daqui E já cortei Esse outro pedação aqui Aí Vou agora só foto isso daqui Eu vou cortar um pouco aqui Quando ficar só a beirada Eu vou gravar o time-lapse Porque aí Eu vou ter que deixar o seu ar aqui no meio O sol agora tá quente Então Agora já abastecei ela de novo Agora a bola corta Aí Aqui já tá roçado Ali já tá roçado E aqui já tá roçado Agora só falta Aquela fileirinha lá Que eu deixei pra filmar Eu cortando A bola Tenta cortar lá Tenta gravar na verdade Tenta gravar na verdade Aí, gozada Já terminei de roçar tudo Tudo Rossei ali Rossei tudo lá Até na divisa Rossei até na estrada Rossei lá dentro Lá Agora acabou Agora eu tô de bicicleta Porque Não deu de vir com a moto Como eu já disse Vou ter que levar A roçada de bike Só que eu vou levar Até na minha avó Aqui pertinho Aí Terminando Então, gozada O vídeo vai ficar por aqui Deixa o like Comenta embaixo O que vocês acharam O que vocês querem Conhecer Sobre a roçada de Ensinar um pouco Que eu sei É o que nós sabemos Mas Tenta ensinar Então, o vídeo já cantou aqui Valeu e nóis Tenta ensinar